Olá minhas queridas do canal, tudo bem com vocês? Seja mais uma vez bem-vindas e hoje eu estou aqui com meu notebook aberto para dar mais uma dica de como criar um grupo de brechó no zap. Então fica comigo, assiste esse vídeo até o final para você conhecer mais uma dica. Bom gente, aqui eu estou demonstrando para vocês como que eu posto as fotos. Eu ajusto a roupa na maneca e eu utilizo também uma presilha de cabelo para modelar ela no corpo. Fica bem mais bonitinho nas fotos, aí depois que eu vejo que ela está bem ajustada, aí eu já posiciono o celular e tiro a foto. E logo após você recorta a foto, você arruma direitinho, eu posiciono bem bonitinho, com bastante claridade e tiro a foto. Aí depois você recorta a foto. Aí se você não tiver uma maneca, você pode utilizar também um tapete, um tapete, um pano, o que você achar melhor. Eu faço a mesma coisa. Aí é para quem não tem uma maneca para utilizar. Então se você tiver um tapete bonitinho, um tecido bonitinho, você coloca aqui embaixo que dê um contraste com a cor da peça, que não seja da mesma cor. Bom gente, eu vou estar mostrando para vocês aqui no computador. Esse daqui é o nome do meu grupo Blechon Michele. Aqui está o nome das participantes. Agora a caixa não tem nem oitenta. Sai bastante, ó. Aí aqui estão os modelos de roupa. Esse daqui eu tirei a foto, cortei, bonitinho. Aí que tal? Aqui eu coloquei na descrição logo abaixo. Cárdiga, D linha, tamanho M e o preço. Nove reais. Pronto, somente isso. Aí a pessoa automaticamente, ela gosta. Aí o que ela tem que fazer? Você tem que instruir as pessoas assim. Quando vocês gostarem da peça, clique, é, salva. Tem que salvar o nome da, não, no caso salvar o meu nome, né? Tem que salvar o contato da pessoa. Gostaram da peça? Clica na peça e envia para a pessoa. Aí, ó. Logo em seguida, olha aqui o horário, ó. Eu postei 19h47. Olha lá, reservada. Aí no mesmo minuto, uma pessoa já gostou do grupo, mandou para mim. Aí a primeira pessoa que reservou, eu já coloquei reservada, ó. Tá logo aqui embaixo. Bom, gente, tô mostrando aqui no meu notebook. É... O meu grupo, acho que é mais fácil, porque eu não tenho aquele programa assim que dá para mostrar direto, tá bom? Mas acho que dá para vocês entenderem, ó. O nome do meu brechó é bem simplesinho. Coloquei uma fotinha aqui, brechó da Mi. Não sei se dá para vocês observarem. Beijo à Michele. Aqui tá o nome das pessoas, porque você tem que criar um grupo primeiro no zap. Aí, eu tiro as fotos, aí eu recorto bonitinho, ó. Primeiro. Como nós estamos no inverno, eu tô postando roupas de frio. Mas você pode postar também uma blusinha de manguinha, é, shorts, que às vezes tem pessoas que compram. Aqui nesse caso, ó, eu marquei somente blusa feminina de lã, tamanho G e o preço, nove reais. Porque essa daqui eu paguei dois reais. Aí, eu coloquei um preço bem básico, ó. Dá para vocês observarem aqui embaixo, ó. Às 19h44, no mesmo instante, já reservada. O que que vocês têm que instruir as pessoas do grupo? A hora que você posta foto, você tem que falar o gostou. Primeiro, a pessoa tem que salvar o seu contato e enviar para você. Então, você já coloca lá em cima, quando você cria o grupo, que você... A pessoa gostou da peça, então, ela já reserva e manda para você, ó. Aqui, ó. Tá vendo, ó. Eu coloquei, ó. Reservada, ó. Reservada. Porque a pessoa gostou da blusa e enviou para mim. Então, a primeira pessoa eu reservei. Aí, depois, o que que acontece, pessoal? As meninas, elas começam a pedir várias pessoas. Aí, você fala, ah, já reservei. E não precisa dar o nome da pessoa, só fala. Já foi, já está reservada. Porque as pessoas, às vezes, ficam insistindo. Ó, esse aqui é um cardigan, né, de linha também. Sempre, pessoal, coloque em boas condições, tá? Tanto é que eu não destaco aqui sem avarias. Eu já não coloco. Porque as pessoas já conhecem, as pessoas que estão no meu brechó já sabem que as roupas que eu posto não têm avarias. Às vezes, pode acontecer de ter alguma coisinha que eu passei batido, mas é muito difícil, gente. Aí, aqui, ó. Eu coloquei na descrição cardigan, de linha, tamanho M, R$9,00. Não precisa ficar dando detalhe de cor, sabe? Porque, senão, elas acostumam. As pessoas do grupo acostumam mal e te dá mais trabalho. Só se a pessoa que, muitas vezes, a pessoa pergunta, ah, que cor que é? Porque dá pra ver aqui que é um cor uva. É uva e aqui é branquinho. Entendeu? Então, muitas vezes, você perde muito tempo colocando tudo certinho, né? Então, eu coloco bem básica. Cardigan de linha, tamanho M e o preço. Aí, você vê que a pessoa, na hora, já mal postei, ó, no mesmo instante, ó, R$19,47. Aqui também, ó, outra blusa de linha, mesma coisa. Ó, blusa de tricô, tamanho G. Aqui eu já coloquei um outro preço. Essas blusas, pessoal, vocês vão observar no outro vídeo que eu fiz, no bazar que eu fui. Vou até deixar um cardzinho aqui em cima pra vocês verem. Procurem sempre comprarem em bazares de igreja, assim, que vocês consigam comprar até, no máximo, R$3,00. Aí, compensa. Eu vou indo baratinho porque eu consigo por R$1,00, por R$2,00, tá bom? Aqui também, ó, coloquei R$10,00, porque essa já é bem mais bonitinha, né? E assim vai, ó. Camiseta de homem também é bom incluir roupa masculina, ó. Camiseta masculina essa daqui, ó, tamanho G, R$5,00. Já é bem mais baratinho. Ok, pessoal, então esse aqui é o meu grupo. Bechada Mi. Aí, o que vocês têm que fazer? Faz, monta um grupo. Vocês têm que... É que aqui eu tô no... No Note, vamos ver se dá pra fazer. Vocês clicam... Pelo celular é diferente. Clicam aqui, ó. No Zap também vai aparecer, tá? Vai ter três barrinhas assim do lado, no canto do Zap. Clica lá, novo grupo. Aí, adicionar participantes ao grupo. Mas, é bom, vocês, é... Antes de convidar a pessoa, você pega e conversa com essa pessoa. Ah, eu vou estar criando um grupinho de brechó. Você aceita entrar? Explica pra pessoa. Vou colocar aqui a minha filha, tá? Colocou a pessoa? Aí, você vai adicionando. Aí, você avisa as pessoas que você vai estar realizando um grupo de brechó, parará. Explica direitinho. E coloca todos os detalhes assim em cima. E começa a divulgar as roupas. E o principal é você ter um preço. Sabe? Evita ficar colocando o preço muito caro. Evita. Mesmo se você comprar por R$3,00 e vender por R$8,00. Você ganhando R$5,00 já está ótimo. Porque o que você tem que... O que você tem que conquistar é a sua clientela. Vocês podem observar essa blusa que eu já coloquei no carpete. Se você não tiver um carpete, coloque algum pano, mas que destaque a peça. Um exemplo. Essa blusa aqui é uma blusa masculina de moletom. Ela é azul. É que minha filmagem não está muito boa, mas ela é um tom azul. Tá? Então, você não vai poder colocar um pano preto aqui atrás. Então, você viu? Eu coloquei um tapete bege pra destacar. Ó, aqui. Ó, uma calça. Deixa eu clicar assim pra aumentar. Aqui, no caso, eu coloquei ela... No caso, eu coloquei ela em pé. Tá? Mas o fundo eu desfoquei. Aqui não dá pra perceber muito. Mas aqui, no aplicativo do meu celular... Não, não foi nem o aplicativo. Foi no celular mesmo. Então, eu desfoquei o fundo pra não aparecer muito o fundo da minha sala. Bom, minha querida, estou até aqui com o computador ligado pra vocês observarem. É que não dá pra mostrar melhor. Até mesmo pelo celular, assim. Tentei fazer um vídeo mostrando pelo celular e não dá certo. Mas já dá pra vocês terem uma noção. Vocês viram a forma que eu tiro foto. Assim, o principal, gente, é passem as roupas. Higienize as roupas. Eu já falei isso no outro vídeo. Vocês têm que lavarem as roupas. Olha todos os pontos da roupa. Olha embaixo do sovaco. Porque, às vezes, está das axilas. Porque, às vezes, está rasgado. Aqui, no meu caso, a minha mãe, ela mexe com costura. Então, sempre ela está me ajudando. Sempre ela está quebrando meu galho. Porque, se você tiver que... Porque, às vezes, é uma peça boa. E, se você não quer desperdiçar, você vai ter que levar pra uma costureira. E a costureira, se ela cobrar, você vai ter que colocar na roupa. Se você acha que não compensa, melhor nem fazer. O meu caso aqui, pra mim, é bom. Porque a minha mãe, ela me ajuda nessa parte, né? Observe se as roupas têm bolinhas. Se tiver bolinha, deixe de lado. Não jogue fora. Porque dá pra você até reaproveitar no bazar de um real. Porque, às vezes, tem pessoas que compram, ok? Agora, no inverno, principalmente, elas compram roupas. Porque, esses dias, eu enviei pra minha amiga do brechó, que ela tem um brechó. Aí, eu dividi pra ela as peças boas e as peças que tinha variz. Que tinha, assim, bolinhas. E ela vendeu, praticamente, quase todas. Por quatro... Eu passei... Eu vendi por ela por quatro reais. As blusinhas com defeitos. Então, assim, sempre dá pra vender. Sempre sai. Você nunca sai perdendo. Mas, o principal, assim, é você comprar as roupas por um real. Aí, compensa, ok? Até dois reais, compensa. Aí, o que acontece? Você posta uma vez no grupo, posta duas. Passa alguns dias, você posta novamente. E vai deixando essa roupinha que você achou bonitinha e posta novamente. Aí, se você vê... Aí, você vê... Se você postou umas três vezes e não comprou, deixa guardada. Porque, o que acontece? Sempre vai entrar pessoas novas no grupo. E essas pessoas acabam vendo aquela peça e comprando. Nossa, isso já aconteceu comigo várias vezes. Às vezes, entra pessoas novas no grupo. E aquela blusa que eu postei em janeiro, eu posto em julho novamente. Aí, de repente, aquela peça sai. Mas, nunca desfaz. Sempre deixa guardadinho ali. Aqui no meu quarto mesmo, tem um monte de roupa. Eu deixo guardada em outro guarda-roupa separado. Porque são as roupas que eu posto no grupo. E tem outro cômodo que também tem. Tem roupa na casa inteira. O que mais tem aqui é roupa usada. Então, assim... Não desfazer. É guardar. Aí... Então, assim... Esse foi... É a forma que eu fiz o grupo. Você entra pelo zap. Você... Não tem como não saber que você clica ali. Você monta o grupo. Não esquece de convidar as pessoas. E de avisar as pessoas. É... De como é esse grupo. Ok? E uma dica, assim... Muito, muito, muito... Que não precisa nem falar, né, gente? Evitem vender fiado. Gente, porque é da... Assim... No comecinho, você fica assim... Eufórica. Convida as pessoas. As pessoas compram. As pessoas pagam certinho. Não digo todas. Mas, até hoje, tem pessoas que não me pagou. E nem vai me pagar. Né? Porque quando a pessoa sai do grupo e não te paga... Oh, oh... Pode ter certeza que já é. Então, assim... Evitem vender fiado. Eu sabia disso. Só que, às vezes, são pessoas que você conhece. E você... Você... O que acontece? Você confia nessa pessoa. Porque ela pagou certinho a primeira vez. Pagou certinho a segunda vez. Aí, a terceira vez. Ela já atrasa um mês. Aí, atrasa um mês. Aí, já relaxa. Então, gente... É... Pra você não ter prejuízo. Evitem vender fiado. Já coloca assim no grupo. É... Se possível, compra maquininha de cartão. Se possível. É... Que agora é Pix, né? Mas, até alguns meses atrás. No ano passado. Nem se ouvia falar em Pix, né gente? Se o Pix começou de uns meses pra cá. Tem um ano? Não. Acho que não. Nem lembro. Então, o que que eu fiz? Eu comprei a minizinha. Que essa daqui é muito boa. É... Eu paguei 60... 60 reais. 50, 60 reais na minizinha. Então, ela é ótima, gente. Ótima, ótima, ótima. Ótima. Porque essa pessoa fala assim... Ah, eu não tenho dinheiro. Ah, mas eu tenho a maquininha. Agora é mais... Tá mais fácil porque é Pix, né? Mas, mesmo assim, tem que tomar muito cuidado. E... Aí... Aqui eu sempre... Passo no débito. No crédito, eu cobro a taxinha de 2 reais. Porque... E no débito... Eu não cobro a taxinha, né? Mas, quando é crédito, acaba... É... Você tem que cobrar uma taxinha. Porque a maquininha cobra. Então, é muito bom, gente. A maquininha, ela é excelente. Pra... Pras pessoas que não... Que chegam ali. Porque muitas vezes acontece aí. A pessoa... Ah, mas você tem cartão? Então, como eu vi que as pessoas começaram a pedir cartão. Então, fui rapidamente. Aprendi que você tem que instalar o aplicativo. Você aprende na raça. Não é difícil, gente. É super... Tranquilo usar a maquininha. Então, agora tem várias opções. Um piques. Maquininha. No... No grupo mesmo, gente. É... Você reservou a peça pra pessoa. Você... Aí... A hora que você termina de publicar. Porque ali você só vai reservar. No final das publicações das roupas. Que você entra em contato com as pessoas. Muitas... Muitas vezes as pessoas entram em contato. Você fala assim. Ah, eu vou reservar. Uma dica, gente. Antes eu fazia diferente. Hoje em dia eu mudei. Hoje em dia eu faço assim. É reservar pelo menos uma semana. É... Mediante pagamento de piques. Antes não. Antes... Né... Antes eu... Logo no comecinho. Mas aí eu vi que o pessoal... Eles... Querendo ou não. Muitos vão deixando as roupas aqui. Às vezes a pessoa reserva a peça. E eu deixando guardado aqui. Eu não tenho problema algum em deixar a peça guardada. Eu não ligo pra isso. Mas só que eu comecei... Eu comecei a ter problema com algumas pessoas. Não todas. Tem pessoas que são ótimas, sabe? É... Tem aquela preocupação. Mas tinha pessoas que era folgada. Eu... Reservava roupa. E eu deixava numa... Num lugar guardado. Ficava um mês. Dois meses. E as... E dez... Doze peças guardadas ali numa sacola. Pegando pó. E eu sabia que era a pessoa. Aí eu mandava mensagem. Ah... Eu vou buscar. Você quer que eu entrego? Não. Eu vou buscar. Aí depois de dois meses a pessoa aparecia e pagava. Mas... É... Vai passando um tempo. E muitas pessoas já não querem mais saber e te faz de boba. Você acaba reservando a peça. Aí a pessoa fala que quer. Daqui a pouco sai do grupo. Te bloqueia. Não sei o que acontece. Você acha que tem vergonha? Porque é melhor falar. Ah... Desculpa. Eu não posso ficar segurando a peça. Eu não quero mais. Né? Então é assim. Muda a tática. Quando você fizer o grupo. Convidar as pessoas. Fala assim ó. É... Pagamento à vista. Ou no débito. Ou no crédito. Ou se não tiver na maquininha. Faz no Pix. Ou transferência bancária. Se você tiver alguma conta. E o que acontece. Você fala assim ó. Eu vou reservar a peça hoje. Se a pessoa não buscar. Você dá um jeito de entregar. Porque a pandemia cooperou muito. Pra que eu começasse a entregar as peças. Né? Né? Nesse sentido. Por quê? É... As pessoas não queriam sair de casa. Estavam com medo. Aí o que eu fazia? Eu entregava. Colocava a mochila nas costas. E entregava com as pessoas. Sem problema algum. Até hoje. Que hoje eu já tô um pouquinho mais atrefada. Já tá um pouquinho mais difícil. Mas mesmo assim. Eu ainda faço algumas entregas. Então. É isso gente. Então. Criou o grupo. Postou as roupas. Esturou foto. E bora lá ganhar dinheiro. Ok? Sem... Sem se preocupar. Sem esquentar a cabeça. Então. Gente. Essa foi a dica de hoje. Eu já deixei um outro vídeo que eu fiz. Eu falei que eu ia dar essa dica de... De como montar. Assim. Espero que vocês tenham entendido gente. Porque eu precisaria até ter um programa melhor pra mostrar pra vocês. Mas. Eu acho que deu pra vocês compreenderem. Se vocês não compreenderem. Deixa aqui nos comentários. Que eu explico de novo. Tá bom? Não? Mas eu acredito que sim. Acredito que já vai assim. Abrir a mente de algumas pessoas. Que estão aí desempregadas. Que estão querendo fazer algum tipo de serviço. Gente. E como eu falei no outro vídeo. Dá pra começar sem você ter nada de dinheiro. Dá pra começar com zero dinheiro. Tá bom? É. Se você tiver roupas. Como eu já falei no outro vídeo. Se você tiver roupas aí. Arruma seu guarda roupa. Separa algumas roupas. E já começa hoje mesmo. Que isso vai pra frente. Esse ano eu já estou completando dois anos de bazar. E continuo vendendo. Não paro de vender gente. E eu não esqueci. Eu esqueci de falar nesse vídeo. Porque. Eu publicava de segunda a sábado. Que minhas roupas diminuíram. Então eu publico uma vez só. Na semana que é o sábado. Ok? Então gente. Se vocês gostaram desse vídeo. Não esquece de deixar o seu like. Se você é novo aqui no canal. Tá chegando agora. Então se inscreve. Pra você assistir os outros vídeos. Me acompanhar aí. Acompanhar as dicas de beleza. As outras dicas que eu tenho deixado aqui no canal. Que eu acredito que vai ser bom pra você. Tá bom? E eu vou ficar muito feliz também. Saber que você está aqui comigo. Muito obrigada por assistir. Então. Um beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.